Atendendo ao pedido de vocês, técnicas pra catwalk. Pra quem caiu de pala... pala credo. Maraquedas, meu nome é Bruna, sou Miss Beleza Turismo Mato Grosso do Sul e modelo. Pra que a gente vai desfilar não é só andar, existem técnicas. Começando pela postura, o ombro tem que ficar encaixado lá atrás. Então pra auxiliar isso, dá pra pegar um cabo de vassoura ou de rodo, segurar dessa forma entre os braços. E o braço movimenta de forma natural, do lado. Como eu expliquei no vídeo passado, Miss e modelo tem algumas diferenças na passarela. O modelo tem uma variação maior dos braços e eu gosto de movimentar atrás. Porque a mãozinha é fechada dessa forma, mas sem enriquecer muito. Porque senão parece que vou dar um soco em alguém. Então fica mais ou menos assim. Coloca aquela da Angel, por favor. Então é tudo questão de treino até se acostumar. Já no Miss eu deixo os braços na lateral, com a mão aberta, mas sem abrir muito os dedos. Agora a posição dos pés é sempre um pé na frente do outro, então tenta não cruzar tanto a perna. Então, pezinho um na frente do outro. O pé sujo faz parte do conceito do desfile. Não fiquem se preocupando tanto no início de mexer o quadril, é questão de confiança e treino. E é isso, espero que tenha ajudado.